A carne é brada, não vou te matar, o povo verde eu vou ametecer É que eu me sinto, todo o que lido, eu vou encontrar o que vai fazer Me deixei levar, a água de momento não conhecei que eu Eu me sinto, todo o que lido, eu vou encontrar o que lido, eu vou encontrar o que vai fazer Eu me sinto, todo o que lido, eu vou encontrar o que lido, eu vou encontrar o que lido, eu vou encontrar o que vai fazer Eu me sinto, todo o que lido, eu vou encontrar 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 o Você se esticulando e disconsegou Viver tudo no seu vento, tudo no seu vento Eu e o que eu queria cantando, sem me controlar Você se esticulando e disconsegou Viver tudo no seu vento, tudo no seu vento Viver tudo no seu vento, sem me controlar Me pegue a dar, se vejo no fogo Você se esticulando e disconsegou Viver tudo no seu vento, tudo no seu vento E voltou, faz barulho aí, gente!